Mais um dia aqui na fazenda Sarrabui, gente Chuvinha que deu aqui, ó Ó aqui como é que tá a lavourazinha aqui de Tonho Meu cunhado Tonho, ó Tá vendo, gente? Como é que tá a chuvada boa? Ó como golzinho tá Tomou um banhozinho, ó Tá vendo? Mas tá bom aqui, gente A chuvada tá boa aqui, gente Ó ali como é que tá de chuva pra lá, tá vendo, ó Um fim de tarde aqui de domingo aqui no sítio Tá vendo, gente? Tô com uma sombrinha aqui pra não molhar o celular Ó meu cunhado lá, como é que é o cunhado Tonho Eita, gente, tá rindo aí Que coisa boa, ó Que maravilha aqui, ó Hoje aqui, hoje aqui, hoje aqui, hoje eu tô Diferente hoje aqui, hoje, ó Outras duas, hoje aqui Hoje tá bonito, junto Hoje tá parecendo o Jeca Aqui, olha, eu mostro a água aqui, ó Olha, gente Chuvadazinha que deu aqui, gente Tá chovendo ainda, que eu tô com uma sombrinha aqui Olha o Jeca do Museiro, ó O machista do Pará Olha o machista do Pará, gente Mostra aqui o feijão Aqui eu uso o feijão com o laranho aqui, ó Chega, Bião, chega Olha o milho Olha o milho, olha o milho, gente, ó Olha o milho total, olha Que coisa boa, que Daqui um dia nós tínhamos comendo meia assada aqui, gente Fazendo pamonha É... Ô, Bião, não entra pra frente do vídeo, não, viu? Fica por aí mesmo Olha a mocha lá, as agarobas lá O reto caiu lá Olha, gente, as agarobas lá na frente, gente, ó É... Será que dá pra ver o... O meu pôrdo? Cadê o pôrdo, ó Tá meio longe, gente Tá o pôrdo Tá meio distante lá É... Pera um pouco aí, Tain Pera um pouco aí Eita, o Gabriel tá passando no meio Segura aqui, Tain Segura aqui Deu certo? Deu certo? Pode falar, né? Pode falar, né? Nada não Eu vi... Atenção, vou para mim, vai lá Fica pra trás de manhã aí, Bião, bora Bora aqui, gente Mostra mais um... Então a gente tá preparado, gente Tá aqui, ó No sítio, tá aqui Fica pra lá, bainha Fica pra lá, bainha Fica pra trás de manhã Vamos para mais um rito, né? Então a gente tá preparado aqui Na... Na... No sítio aqui Mais um rito aqui na... Na fazenda Sarrabui, né? Vou mostrar aqui a chuva das vidas Olha... Aqui o peijão que monta aqui, olha Mostra aqui o peijão aqui Que o pessoal vê que... Olha... O peijão que tá com maravilha Aqui é um peijãozinho aí, viu? Pra cá Pra lá e mostrar pra cá Olha aquele manézinho lá, olha Olha aquele manézinho lá Aí a gente tá no gado ali Tá botando o gado ali Tá botando o gado lá, olha Mais machista aqui, olha Pessoa, olha Coisa boa Aí, gente Aqui a fazenda A fazenda Sarrabui aqui é boa E aí, Nascimento Tá chovendo aí Aqui tá boa Aqui hoje na fazenda Sarrabui Tá uma maravilha aqui hoje, hum? É o que, Tom, hein? Aqui na fazenda Sarrabui Aqui tá uma maravilha aqui hoje, hum? A chuvadazinha deixou bonita Aqui a lavoura do... Vem aqui, gente Mostra aí, né? Fala a lavourazinha como é que tá aí, ó Vai cá Dá um giro aí Dá um giro aí Na... Na farenda Sarrabui Ô, vem mostrar aqui, né? Vem mostrar aqui, né? Vem mostrar aqui, vem, Tom Pra nós mostrar aqui a pedra da garota que caiu Vem aqui Tô e tá preparado Pra andar dentro da goma Eu não tô, não Já tá de manhã, viu? Tá de manhã Vai lá, garota Tô por causa da senhora Olha Tô por causa da senhora Olha Ó, gente Tá aqui, ó Perde a garota aqui Mostra aí, né? Fica ali atrás de manhã Que pode ficar na frente não Olha aí, gente Perde a garota ali Da... Da... Da ventaninha que deu aqui Tá vendo, gente? Tá aí a pedra da garota aí Gente, como é que tá? É... Pera um pouco aí, gente Pera um pouco aí Pera um pouco aí Ó, gente Tá aqui Da... Da... Da chuva que deu aqui Deu umas ventaninha pra cá Tá vendo aqui, ó? Caiu aqui Pode falar, meu filho Pode falar O vídeo aqui tá pra... Pra nós falar Com qualquer... Quem tiver por perto aqui Tá com o xixando, não É não, Tom? É... Isso aí, amigo Aqui não tem negócio Vamos... Vamos botar pra descer Hoje aqui na coelha Nessa rabuí Ó, Tom, manda um alô aí Pra Nascimento Nascimento ele elogiou No vídeo anterior Manda um abraço pra ele Nascimento Tamo junto, viu? Tamo junto e misturado Nem feijão com arroz, viu? Não esqueça, pessoal Olha, passa aí No canal do Nascimento Aí, dê uma olhada lá Que lá tem coisa boa, viu? Nascimento é topado Olha lá, gente Tá vendo aqui A chuvadazinha aqui No... A lavourazinha do meu cunhado Daqui uns dias aqui Nós temos aqui Feijão Feijão E um milhinho aqui Pra nós Mastigar no fim de semana Tá vendo aqui? Bora, Tom? Vamos mostrar alguma coisa aqui, Tom? Vamos botar pra roça Vamos botar pra roça É porque a minha roça é grande Aí tem... Demorando pra roça É, Tom? É quanto... É quanto... Quantas viagens pra ficar pra ter nessa... Quantas horas pra ficar pra ter nessa roça aqui, Tom? Rapaz, aqui nós temos que ir filmando devagarzinho Porque a roça é grande Aí tem que ir mostrando pro pátio, sabe? Eita... Olha como é que tá aqui Então é... Eita, tô leio Depois eu pego o pneu Vamos embora Pessoal... Não esqueça, viu? Assista o vídeo Dê o joinha, compartilha E vamos... Manda boi Arranca a tampa e manda boi Que coisa aqui é boa, hum? Eita, gente Que coisa aqui é boa, hum? Olha o nosso amigo Messia lá na frente Bora, Messia! Olha o Raquel, mano Ele tá lá do lado de lá Vamos dar... Vamos dar um girozinho aqui Pro vídeo ficar comprido aqui Vamos dar logo ali em Messia Vamos conversar com ele Oi? Eu vou aí agora, Messia Pra você conversar um pouquinho Manda aí algum alô aí Aos amigos do canal aí Eu vou mandar um alô aqui pra... Aderval Gaspar Ô, Neve Oi Como é o nome do canal de Aderval? A Arte e a Vida na Roça Aderval Gaspar A Arte e a Vida na Roça Agora sim Eu me lembrei agora do canal do homem Oi Eu te dei uma passada lá pra olhar Eu tava dando uma olhada lá No canal do Miguel Miguel Silva lá Miguel Silva, ô Miguel Silva Tá vendo aí? Parabéns, vô Trabalho excelente, vô Foi lá no seu canal Dá uma olhadinha lá, Miguel Tá vendo? Ele não sabia não, Miguel Que tu era daqui próximo de nós, não Qualquer dia aí Pra tu vir aqui pra nós Pra nós tomar um cafezinho aqui, Miguel Nossa, amigo Poeta, Micinha Oi, Micinha Manda um abraço aí pro Cabo lá de Guarabira Que falou Manda um abraço pra você Diga aí O que... Oi, meu amigo Olha aquele grande abraço pra você aí Aí Guarabira, meu amigo Agora se você não sabe a história do Guarabira Eu descobri aqui em Itabira Mas não diga que é mentira não Que eu não sei se é verdade também não, viu, meu amigo Você... Ô, Micinha Manda um verso aí Manda um verso aí pro... Pro... Vai lá de Guarabira Manda aí, mano Aqui vai o meu abraço Ninguém diz que é mentira Aqui tá um mentiroso Da cidade de Itabira Que já inventou a história E foi lá de Guarabira Eita, nego Eu quero mandar um abraço Pra Pousa Alegre Minas Gerais Ouro Fino E o Vale do Jequitinhonha Eu também quero mandar um abraço Pra Campina Grande Aquela Turra Bacana E Itabaiana na Paraíba também E aqui é o nosso canal do nosso amigo Nego do Golquadado E nosso senegrafista Tonha aqui também Que tá junto com ele aqui É... O senegrafista é nego Quem tá mentindo e sorrindo É... Mas... Ô gente, tá aqui um cabo... Um cabo top Aqui é cabo 10 aqui, Messias É, meu amigo Ele gosta de dar um... Só é mentiroso, meu amigo Que nem agora É não, o cabo é falador O cabo é falador É... O cabo é contador de história Que nem disse meu amigo Nascimento Ô, nego Mas rapaz Cala a boca, irmão Aí, ó, nego É... Aí no Rio Pajéu Deu um enchente ontem A enchente foi tão grande Que carregou o rio, nego Deu um... Que tá... Tá uma calamidade O enchente carregou o rio Foi o que, Messias? O enchente tão grande no Rio Pajéu Carregou o rio Eita... Jesus Ô... Tá alcante Vou mostrar um pouquinho aqui O agataiado aqui Do nosso amigo Messias É, meu amigo Tá ali o guarda dele Lá do outro lado Lá fino, ó Aqui, meu amigo Ninguém reclama Que nós tá na lama Graças a Deus Nós quer lama Não é poeira não Não, nós quer lama e chuva, né, Messias? Mas a gente acaba dito Foi, nego Poeira entre meus olhos Eu não fico zangado não Que eu sei que quando eu morrer Meu corpo irá para o chão Para se transformar em poeira Poeira vermelha Poeira do meu sertão Eita, gente Vamos encerrar o vídeo aqui Um jeito aqui Agradecendo aqui A... Nosso amigo poeta Messias E nosso amigo aqui Meu cunhadão aqui, Ton Ton Manda aí um alô Para alguém aí, Ton Um alô aí para... Para todos os parceiros aí do canal aí Que... Que tá nos ajudando E compartilhando os vídeos da gente aí Curtindo aí Hum E... Todos aqui Que são inscritos no canal da gente aí também Deu uma passada nesses canais Dos nossos parceiros aí Hum Assistam os vídeos lá também Compartilhem E se inscrevam no canal dos nossos parceiros aí Hum É, meu amigo Vai mais um abraço Para esse rapaz Bacarando aqui Manda um abraço para nós aí De Guarabira, Ton Vou dizer a ele que deu uma passadinha Outra hora Lá na Estátua do Treidão Minha Um monumento muito bonito Que tem lá em Guarabira Viu, Ton Guarabira Tá certo, MC É, lá na Estátua do Treidão Minha Muito bonito, viu Então tá certo, MC Valeu! Gente, eu vou aqui dar uma encerrada aqui Para o vídeo ficar grande aqui Valeu, obrigado aí Se inscrevam no canal Ative o sininho Dê o joinha E comenta aí Do nosso amigo aqui Messias aqui E alguma coisa aqui Do vídeo aqui, valeu? Tamo junto De novo Abençoe, né, nego?